E vamos começar já o programa de hoje então com maquiagem, Silvinho? Vamos! Maquiagem? Mas ó, uma muito pedida nas redes sociais do Sempre Bela, que é o seguinte, automaquiagem. Porque sempre os profissionais vêm aqui e eles fazem maquiagem em algum modelo, né? Você vai fazer? E você? Não, eu tô maquiadinha, gente. Mas tem uma profissional me esperando ali que fará nela. E aí, iremos tirar nossas dúvidas então. Fica de olho. Quero acompanhar tudo, viu? Pode deixar. Vou receber então a Joyce Vilar. Seja bem-vinda, Joyce. Obrigada, Pamela. Tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Então a proposta hoje é realmente fazer com que o pessoal de casa se sinta em casa. Em casa, exatamente. Então faça o mesmo, pegue as maquiagens, coloque numa mesa e aprenda o passo a passo de uma automaquiagem pra disfarçar imperfeições do rosto. É isso aí, vamos lá. Primeiro passo pra uma maquiagem ficar ok é a gente estar com a pele bem preparada. A gente tava até conversando antes. Hidratação da pele, proteção solar, tá? Que é o primeiro passo. Então a ordem é limpar a pele. Limpar a pele, hidratar muito bem. Precisa de uma pele bem hidratada, bem tratada, pra ter um resultado bonito na maquiagem. Isso é muito importante. Perfeito. Aí eu passo protetor solar. Protetor solar. E depois a gente começa a maquiagem, tá? O primeiro passo... Eu vou fazer metade do rosto pra gente conseguir ver bem a diferença. Aí dá pra ver os dois lados. Isso. O primeiro passo bacana pra disfarçar as imperfeições é o primer. Qual que é o papel do primer? Ele vai fazer o quê? Ele vai disfarçar os poros e as linhas finas de expressão. Ele vai fazer essa maquiagem durar muito mais tempo na pele, tá? E ele não vai substituir a base, então. Ele é uma preparação dessa pele. Exatamente. Ele vai fazer a maquiagem durar mais tempo também no rosto. Ele dá uma controladinha na oleosidade, no suor. É super bacana. Ele deixa a textura da pele bonita, ó. A textura dele também é diferente, né? É meio... Super. É meio siliconada. É, é um silicone, é um creminho, ó. Mas ele é bem... Ah, é uma textura gostosa. Isso, ele deixa essa pele de pêssego, sabe? E você passa na pele e ele absorve rapidamente. Exatamente. Então, esse é o primeiro passo, tá? Perfeito. Depois do primer, a gente vem com a base. Primeiro a base. A base já vai cobrir a maior parte das manchinhas, das imperfeições e tal. Eu gosto de usar a base colocando aqui e já passo direto com a esponjinha, que eu acho que pra automaquiagem é mais prático, fica mais fácil. E qual que é a diferença de aplicar com a esponjinha, de aplicar com o pincel, de aplicar com aquela esponja quadradinha? É gosto ou o resultado é diferente? Com a esponjinha, a gente consegue um acabamento mais natural. Parece que não tá com muito produto na pele. Entendo, perfeito. Olha, uma dica que eu gosto muito de dar, porque eu vejo que a mulherada tem... Reclama bastante de olheira, às vezes de melasma, manchinha no rosto, precisa cobrir e tal. Uma dica que eu gosto de dar e que funciona super bem é o corretivo salmão. Salmão? Salmão. Ele camufla muito bem tons de olheira, tons de mancha, de melasma. É super bacana, você vai ver, ó. E você usa só ele e depois coloca algum outro em cima? Quando a pessoa não tem mancha pra cobrir, o ideal é ela já passar um no tom da pele dela. Se ela tem mancha ou tá com um pouquinho de olheira, que é o meu caso, a gente camufla primeiro com o corretivo salmão e depois coloca um no tom da nossa pele. Muito interessante. Eu nunca experimentei esse corretivo. Mas isso é super prático, assim, de fazer. Não é uma coisa difícil. É só sobrepor os dois. Exatamente. Ó, eu vou colocar também na esponjinha, que eu acho que é a forma mais prática. Você percebe que tem essas maiores pra pele. E é bem anatômico, né? O formato dela encaixa direitinho. Encaixa super bem, ó. E a aplicação fica mais fácil. Ó, então, é legal uma base um pouco mais mate, que ela vai durar mais ao longo do dia, ela vai cobrir mais a sua pele. Mas se ela for muito mate, muito seca, ela tende a marcar um pouquinho as linhas. Por isso que é importante a hidratação da pele. Perfeito. Pra equilibrar isso, tá? E hidratação vale também pra peles oleosas, né? Porque oleosidade não é a mesma coisa do que hidratação. Então não importa se sua pele é seca ou oleosa, tem que hidratar. Tem que hidratar. Óleo é óleo, água é água, não se mistura. É só isso aí. Vamos pro pó? Bom, agora eu vou passar um pouquinho de pó. É bem pouquinho mesmo, só pra fazer essa maquiagem durar o dia todo. Tá? É importante a gente selar essa pele com o pó. Mas eu volto a dizer, pele um pouco mais madura, que já tem linhas de expressão e essas coisas, a escolha do pó também é muito importante. Por quê? Não pode ser um pó muito grosso, de alta cobertura. Quanto mais pó, mais vai marcar linhas, poros. Quando a gente faz uma maquiagem profissional que a gente quer envelhecer a pele de um personagem, a gente usa muito pó. Quanto mais pó, mais envelhecido o aspecto da pele. Entendi. Então, pra gente não ter esse efeito, pra gente ter um efeito de pele porcelana e não de pele envelhecida, que marca muito, a gente deve usar um pó bem fininho, ó. E uma quantidade mínima, né? Mínima, mínima. O que você tá colocando no pincel. Mínima. E durante o dia, quando você tiver uma oleosidade aparente, aí é só retocar o pó, então. Deixa o pózinho na bolsa. Passa um pouquinho. Tira um pouquinho do excesso de oleosidade com um papelzinho e aí passa o pó. Pra onde vamos agora? Bom, agora eu vou pro blush, pra devolver, porque até agora a gente cobriu, né? Na pele. Agora eu vou devolver o ar de saúde pra pele com o blush. A gente passa assim, ó, no alto da maçã. Blush e contorno são coisas diferentes. Totalmente diferentes. Qual que é a diferença? Contorno a gente usa pra disfarçar algumas coisas. Então, às vezes um nariz que a pessoa acha que é muito largo, ou um rostinho que a pessoa acha que é muito redondinho, quer dar uma afinada, ou a pessoa que tem uma testa mais larga, quer dar uma diminuída na testa. O contorno, ele faz isso. Ele disfarça as coisas que as pessoas querem dar uma camufladinha, uma escondidinha. E isso você faz com um bronzer, né? Faz com um contorno, que é o bronzer. É, mas contorno é uma coisa que eu recomendo que deixe pra fazer com um profissional, ou faça uma aula e aprenda a fazer direito. É mais avançado, né? Porque é mais avançado, porque contorno não é todo mundo que precisa. Às vezes a pessoa nem precisa de contorno, né? A gente tem que avaliar direitinho o rosto, o formato de cada pessoa, pra entender se precisa ou não do contorno. Olha como a pele já ficou bonita com blush. Olha como devolve um arzinho de saúde, né? Você colocou na bochechinha mesmo, subindo um pouquinho, né? Você sorri, aonde ela sobe, você vai passando como se estivesse varrendo, ó, pra deixar bem esfumadinho, tá vendo? Sem excessos também. O segredo é tirar o excesso de tudo, né, na maquiagem. Menos é mais. Ficou ótimo. Um truquezinho que eu gosto pro dia a dia, que eu acho que dá um super efeito também, é passar o blush como se ele fosse uma sombra, ó. Ainda mais porque ele tem um tom rosinha, né? Isso, dá um arzinho de saúde. Dá um ar de saúde. Eu várias vezes faço isso, passo um pouco de blush como sombra, rímel e foi. Exatamente. É o que as minhas alunas mais pedem quando eu dou aula. Jóia, você quer uma maquiagem prática pro dia a dia, que eu consiga fazer rapidinho e sair bonita todos os dias. Queremos. 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 Bom, depois do blush, então eu usei na bochecha e na área dos olhos, agora eu vou usar o iluminador. Este é um ponto muito importante. Você aí preste atenção onde a gente usa o iluminador pra que não haja excesso, pra que a gente não fique com uma pele excessivamente brilhante, que esbarra na oleosa, né? Sim. É muito importante a escolha do tom do iluminador. Se você tem a pele mais clara, tons mais claros, peles mais morenas, tons que puxem mais pro dourado. Isso é muito importante, tá? Os pontos ideais de passar o iluminador é aqui, ó, bem nesse ossinho, em cima da bochechinha. Em cima do blush, então. Nesse ossinho aqui, ó. Tá. Esse é o ponto principal. Se você não tem a pele oleosa, você pode avançar um pouquinho, subir com ele aqui na lateral, ó, como se fosse a letra C. Sim. Tá vendo? Tô. Esse é um outro ponto. E no centro do rosto, ó, no centro da testa, no centro do nariz, no vezinho do lábio. Eu gosto bastante aí, então. Exatamente. Agora eu vou finalizar, vou passar um Curvex, que eu gosto bastante, eu acho que dá uma curvadinha boa nos cílios. Com muita delicadeza e ele é sempre antes da máscara? Antes da máscara. Se a gente passa a máscara antes e o Curvex depois, a gente pode quebrar os pelinhos, tem que tomar cuidado. Tá. Quantas camadas de máscara você aplica? Muitas. Quanto mais camadas, melhor. Vai lá na raiz, ó, e puxa. E vale usar duas marcas de máscara? Uma que tenha um efeito mais de alongamento, outra de volume. Sim, sim. Depende do pente, né? Às vezes é bacana a gente usar uma com um pentezinho mais gordinho primeiro e depois uma com um pentezinho mais fininho pra separar os pelinhos e deixar com bastante definição. E é legal ir testando, né? Encontrando a que mais funciona pra você. Sim, sem dúvida. Porque há vários pincéis. Inclusive, vocês podem ir no site do Sempre Bela, que nós fizemos uma matéria sobre isso. Então lá tem explicando a diferença de cada pincel de máscara, como escolher o melhor pra você. Só acessar. E embaixo você coloca menos, né? Eu gosto de colocar embaixo porque eu acho que dá um efeito bonito. Eu gosto também, um pouquinho. E coloco só um pouquinho lá na raiz, aonde o pelo nasce, eu não puxo muito pra ponta pra não borrar a área da olheira, sabe? Sim. São truquezinhos que fazem super diferente. Gente, o que é uma máscara da vida de uma mulher? Poderia ficar horas aqui passando mais camadas. Poderíamos, sempre. Quanto mais camada, melhor. Um batom nude. E eu queria que você explicasse pra gente como corrigir a sobrancelha também, porque é um ponto importante na maquiagem básica. Super importante. Tem várias opções. Eu trouxe aqui pra te mostrar o que eu acho que é mais prático pro dia a dia. É um rímel, várias marcas têm. É um rímel de sobrancelha. É um rímel mesmo, olha o tamanho do pincel. Bem pequenininho e ele tem cor. Então, ele já vai pentear a sua sobrancelha e preencher as falhas, olha. Eu tenho uma falhazinha aqui. Você vai penteando e trazendo cor também pro pelo, né? Você já vai penteando e preenchendo, olha. Bem interessante o resultado. A sobrancelha também tá super em alta, é uma sobrancelha mais natural, sabe? Vale usar sombra, uma sombra marronzinha também, assim? Também. Pra corrigir? A sombra na sobrancelha funciona super bem, é ótimo. O importante é você escolher um tom de marrom que seja mais acinzentado. Nunca aquele marrom muito quente, muito café, nunca preto, tá? É sempre um marrom mais acinzentado, corzinha de rato, sabe? É o ideal pra sobrancelha. Bom, esse assunto rende várias perguntinhas e nossa plateia também quer participar. Silvinho, quem tá com você? Oi, Pamela. Olha, eu estou do lado da Cristiane e ela tem uma pergunta pra vocês. Pode fazer, Cris. Oi, boa tarde. Eu gostaria de saber como que a gente faz, nós fazemos pra deixar os lábios mais carnudos, mais evidente. Boa pergunta. Boa pergunta. Tem várias diquinhas bacanas, tá? Você pode usar um lápis pra preencher o seu lábio e fazer o contorno um pouquinho pra fora. Ah, uma roubadinha. É. Ao invés de você fazer bem a linha do seu contorno do lábio, você pode fazer um pouquinho pra fora, tá? Tá. Aí você vai dar uma sensação de um lábio um pouco maior, mais carnudo. E outra coisa é, depois que você passar o batom, é você passar um pouquinho de gloss no centro do lábio. Tá? Quando você ilumina, como eu te falei, tudo que você ilumina, você dá destaque. Passar o iluminador aqui onde eu já passei ajuda e passar um gloss. Só aqui no centro do lábio também ajuda, dá projeção pro lábio, ele dá uma sensação de lábio maior. Então, pra essa projeção, é melhor escolher batons mates ou batons mais cremosos? Mais cremosos. O batom mate, ele dura mais tempo na boca, né? Então você pode até optar em passar um batom mate e um gloss por cima, ou o batom cremoso que tem um certo brilho. Tudo que tem brilho vai dar mais destaque. Bem legal. Vai fazer pra frente. Ótima dica. Agora eu peço pra que você olhe pra aquela câmera, para o pessoal de casa ver o seu lado maquiado e o lado não maquiado. Reparem na diferença. E a sensação é de que você acordou assim, né? Porque é uma make básica. Acordou plena, maravilhosa. O rosto é outro, hein? Tá de parabéns, Joyce. Foi um prazer recebê-la. Imagina, prazer o mesmo. Vou deixar o seu Insta, que é JoyceVilarMakeup. Joyce com Y, tá? Vilar Makeup. Volte sempre. Parabéns, viu? Adorei. Obrigada. Obrigada.